Olá meu irmão, olá minha irmã, amigos e amigas que assistem este canal O Cantor da Mensagem. Eu quero falar um pouco sobre as pessoas humildes e as pessoas soberbas. E eu por 11 anos, quase 12 anos, eu trabalhei no ramo de hotelaria. Eu passava pela minha frente, eu mesmo atendia pessoas famosas, pessoas ricas e pessoas de classe média, porque pobre para estar hospedando em hotel tipo 4 estrela é meio difícil, né? Mas algumas lembranças eu tenho de pessoas que eram muito famosos e humildes. E outros não eram tão famosos e eram soberbos. Quando eu vi um artista que era humilde, eu apreciava, eu achava coisa mais linda. Eu pensei, esse cara tem um nome, esse cara tem uma fama e é tão legal assim. Certa vez chegou um cantor no hotel, muito famoso, e dentro do elevador eu levando a mala, uma pequena mala dele e um estojo com violão. E eu vi que estava marcado assim no estouro do violão Ovation. Isso foi mais ou menos em 1991, por aí. Aí eu perguntei para o artista, falei, isso aqui é um violão Ovation? Ele falou, sim, é um Ovation. Comprei nos Estados Unidos. Aí eu falei, poxa vida, jamais esperaria de carregar um violão desse. Ele, mano, você está carregando um verdadeiro Ovation. Eu falei, poxa vida. Ele falou, e daí você toca algum instrumento? Ele falou, eu toco na igreja, eu toco o violão mesmo. Mas Ovation eu só vi na televisão. Eu falei para ele, eu vi o cantor Wando com Ovation, eu vi uma foto do Gilberto Gil com Ovation. Aí ele falou, pois é, esse aí você está carregando, é um Ovation igual o do Wando. Igual o Zinho do Wando. Mas o cara era tão legal e famoso que as músicas desde aquele tempo estavam estourando sucesso em novelas, da Globo e tudo mais. Quando chegamos no apartamento, na suíte, eu coloquei a bagagem dele no porta bagagens, coloquei o violão dele na outra parte assim e fiz uma vistoria ali na suíte. Quando eu falei para ele, já tem uma boa estada para o senhor, uma boa estadia aqui conosco, o que precisar estamos às ordens. Meu nome é Cícero, eu mostrei o cachorro, falei, meu nome é Cícero, qualquer coisa pode pedir até pelo meu nome, estou aqui para atender da melhor forma que eu puder. Ele, cara, você é muito gentil. Vem cá, rapaz, vem cá, pega a criança aqui. Vem cá, põe a mão na criança aqui. E abriu assim o ovejo, o estojo, lá estava o violão o ovejo. Ele falou, pega aí, rapaz. Eu falei, poxa vida. Ele falou, não, não, por favor, faça o questão que você põe e pega essa criatura na mão aí. Rapaz, quando eu peguei que eu fiz uns acordes assim, era uma harpa ali bonita, o violão é excelente, né? E eu fiquei muito fã daquele cara. Sabe quem era? O Guaravira da dupla Sai Guaravira, que cantava uma música lá de sucesso da group chamada Rock Santeiro. O cara era famoso, famosíssimo, e me deu essa liberdade com ele. Outra vez eu perguntei também para um cantor famoso, na época, falei, o senhor sabe, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Ele, não, Zum, pode fazer, não vou nem contar quem é, né? Não, Zum, pode fazer, pode fazer a pergunta se você quiser, Zum. O papel aceita tudo, né? Mas eu li numa revista que você mora em Apucaranda, ele fala, ah, eu tenho uma chácara em Apucaranda. Naquele tempo, né, em 1990 e alguma coisa aí, ele realmente morava na região de Apucaranda. Depois ele foi para Campinas. Mas ele, eu achei ele legal. Ele era uma pessoa quieta, um artista mais quietão assim, mas comigo, entendeu? Aí contou, não, eu tenho uma chácara lá e tal. Aí, você é daqui do estado, eu lembro da terrinha aqui? Não, eu sou paranaense. Aí ele contou aquela história que ele contava, que ele era pernambucano, que tal. Outra pessoa legal. Outra vez, eu abri a porta do carro, assim, e saiu um artista de dentro daquele carro, e olhando em mim, falou assim, você luta Karatê? Eu falei, que eu saiba não, ele falou, então eu vou te ensinar, Tchê. Aí eu afastei dele, assim, ele erguei o pé quase na minha altura, assim, Tchê, vamos lutar um Karatê aqui, Tchê. E começou a brincar comigo. Eu falei, rapaz, se eu for lutar, eu vou perder até para você. Ele falou, mas perde para mim, que sou tão barrigudo assim, cara. Se você perder para mim, você vai empatar com quem? Com quem, Tchê? Quem? Era o chamado Gaúcho da Fronteira. No Hotel Del Rey, recebi o Gaúcho da Fronteira. Conduziu ele para o elevador. E daí, como eu tinha outra coisa para fazer, o meu amigo levou ele para a suíte dele lá. Mas eu gostei de ver o jeito dele. Outro cantor também, que quando se dirigia a ele foi atencioso comigo, foi o cantor Fagner. O cantor Fagner foi uma preciosidade quando eu falei com ele no elevador e foi atencioso. Outro cantor também, que deixou saudade, que também não vive mais, era o Jair Rodrigues. O Jair Rodrigues era a maior festa quando ele se hospedava no hotel, que ele falava com todo mundo, brincava com todo mundo. Mas um dia me aconteceu uma coisa muito desagradável. Um artista da Globo, um ator super famoso, desculpe que eu estou te acostumando, tá? Passar a mão assim. Um ator famoso estava assim sentado, não vou dizer o nome, ele estava sentado assim na sala de estar elevada, assim perto do elevador, e duas meninas chegam na porta e dizem assim É o fulano? Eu falei sim. Será que ele dá um autógrafo para nós? Eu falei, ah, eu vou lá falar com ele, mas é melhor falar com ele antes, porque às vezes eles não dão, né? Vamos lá falar com ele. Cheguei lá e falei, ó, tá vendo que as duas meninas na porta, eu sim, elas estão pedindo se você pode dar uma autógrafo. Que coisa não é obra, de não ter nem sossego, ah, manda as plataformas, me falou uns palavrão ali e elas ouviram lá da porta, né? Aí eu cheguei lá e falei pra ela assim, se escutar o que o cara falou? Ela falou, não escutemos, o cara é tão boçal. É tão boçal. Eu falei, você viu? Agora quando vocês veem lá no vídeo, na televisão, falam assim, esse aqui é um boçal, um ignorante, não merece. E são idolatradas essas pragas, eu acho mais engraçado que ser idolatrado ainda, né? Então eu vou dizer uma coisa pra você, a humildade cabe pra todo mundo, só não tem quem não quer. Pode ser famoso, pode ser o seu fulano, mas se não for humilde, não tem graça nem. É, também tem uma dupla famosa na época que eu atendi, né? Que um dele já faleceu há alguns anos, só ficou um fazendo muito sucesso aí, faz sucesso até hoje. E esse que faz sucesso até hoje, eu atendi ele quando eu cheguei na suíte pra levar a bagagem dele, ele tava assim atrás, a suíte tinha a parte do quarto com a cama e os banheiros lá dentro e aqui tinha uma sala grande com uma mesa, uma mesa redonda com cadeiras e assim um grande espelho, uma parede de espelho que dividia. E eu cheguei ali, coloquei a mala ali e quando eu não quis, porque já tava usando a parte da suíte lá, então eu não quis lá, só perguntei, tá tudo bem? Aí o cara respondeu, tá tudo bem, irmão, quero falar com você, cara. Espera aí, espera aí. Aí veio de lá, sem camisa e chegou e falou, o que que você faz aqui nesse hotel? Qual é a sua profissão aqui? O que que você faz aqui nesse hotel? Eu falei, ah, sou mensageiro. Mensageiro? Você tem uma carinha de maloqueiro, meu? Eu falei, ah, que isso, rapaz, maloqueiro? Você acha que eu sou maloqueiro? Você tem carinha de maloqueiro? Sim, você não me engana não, você não me engana não. Aí eu falei pra ele, não, rapaz, aí comecei a brincar com ele, eu falei, poxa vida, você interpretou mal, não, interpretou, olha aí, eu falei, eu sei quando o cara é maloqueiro, eu sei, eu sei quando o cara é maloqueiro. Aí uma guria que estava com ele Que eu não sei se era Estava acompanhando ele na época Falou de lado assim Quase que eu falei o nome dele aqui É muito famoso, muito famoso Faça assim com o moço não Ele vai ficar chateado Ele foi e me abraçou na hora que eu estava despedindo a porta Como é que ele vai ficar chateado comigo É meu fã, é meu fã E olhou para mim e falou É meu fã ou não é? Eu falei sou, sou Claro, falei que é, sou Então, estou falando Então eu gostei do jeito desse cara Pela fama que ele já tinha naquele tempo Que hoje é muito mais famoso E daquele jeito Aquela forma, aquela expressão E eu vejo ele dando entrevista Eu nunca vi ele desfazer de ninguém Eu nunca vi ele desfazer de pessoas nenhuma Eu nunca vi ele assim mal humorado com as pessoas Essas são pessoas que dão gosto São famosas, mas são humildes Eu recordo de muita gente Eu trabalhava no ramo de hotelaria Eu recordo de muita gente famosa E bacana Mas tinha pessoa da classe média Que vinha fazer curso Entendeu? Um dia até o meu patrão Falou para mim assim Ah, não Você trata todo mundo igual Porque você tem que tratar todo mundo igual Na reunião ele falou Você tem que tratar Aqui o médio, o rico e o pobre Igual porque é a nossa profissão Mas tem hora que dá nojo De você ser esnobado por um cara Que mora num conjunto habitacional Lá nessa cidade do interior Ele veio fazer um curso aqui Que a firma está pagando hotel para ele Um apartamentozinho stand ainda Não está nem pagando hotel De coisa de luxo E o cara se esnobra de você Mas tem que ser assim mesmo O ser humano é assim mesmo Mas eu recordo de algumas pessoas muito legais Empresários Que tinham pessoas humildes Um dia eu recebi um empresário E uma pessoa tão bacana Tão legal Entendeu? Uma criatura que dava gosto Depois que eu cheguei no balcão Eu falei Quem é esse senhor que chegou aí E falou Esse é proprietário das maiores indústrias De produtos higiênicos do Brasil Não lembro qual era o nome da empresa Ele tinha muitas empresas Ele passava por Curitiba Ia para Porto Alegre Mas na verdade ele era de São Paulo Eu não vou falar o nome dele também Mas eu gostei muito O secretário da cultura do Paraná No tempo do governador Jaime Lerne Ficava no hotel direto conosco Secretário da cultura Era uma pessoa excelente Uma pessoa Ele jantava e descia na recepção Só para conversar conosco Ele me dizia Eu gosto de vir aqui Bater papo com vocês E a gente fala Não vou falar também o nome dele Mas realmente o senhor O senhor nos traz aqui Um ambiente muito agradável Muito obrigado Sua presença aqui E tal Então eu só quero dizer para vocês A experiência que eu tive Com pessoas ricas E humildes Pessoas pobres Desagradáveis Pessoas famosas E humildes Rica e famosa E humilde E também pessoas Que não tinha fome Nenhuma vez Uma artistinha Numa grande televisão Se hospedou lá Tinha um segurança armado Lá para levar ele Para fora Lá para os bailes Lá que ele veio representar O cara não falava com ninguém Chegava na recepção Calado Pegava a chave O empresário pegava para ele O empresário pegava para ele Ele pegava na mão dele Ele subia Quando ele chegava Aí sim Ele entregava na recepção Mas nem olhava para a carne Da recepcionista Ou do recepcionista Agora eu faço uma pergunta Para que isso? Para que serve isso? Entendeu? Outro cantor famoso Também que esteve lá Que eu briguei com ele Por causa de uma pizza Eu fui levar uma pizza Para ele lá no apartamento Não tem dinheiro aqui Põe na conta da suíte A suíte era até dado A suíte era de graça para ele Porque o hotel Tinha uma parceria com o show A suíte era de graça Aí eu falei Tudo bem Eu vou pagar essa pizza Para você É uma dica Eu vejo você na televisão Eu vou falar Esse cara me deve uma pizza Esse cara me deve uma pizza Esse cara Entendeu? O que adiantou? Também já morreu Já era E o que levou com ele? Orgulho Entendeu? Orgulhoso Então não adianta A pessoa ser orgulhosa Não adianta Eu e minhas orações Eu peço Senhor Me ajuda a ser Sábio Porém humilde E humilde Porém Humilde Porém Manso Eu estou pedindo a Deus Isso aí Eu estou pedindo As minhas orações Eu peço Porque francamente Uma pessoa orgulhosa Soberbo e burro Deus o livre Deus o livre Miserica Não quero saber disso De jeito nenhum Mas tudo bem Eu só quero Compartilhando com vocês Hoje Aproveitando esse ambiente Que eu estou Numa chacra aqui Junto com a minha família Minha esposa Minha filha Meus netos Meu genro E a tarde Hoje É sábado E a tarde Vai estar Muita gente Fazendo muito barulho Vocês já escutam Que atrás Lá tem um tanto De barulho Já é piscina Jogo futebol Essas coisas Então eu estou aproveitando Gravar isso aqui Para vocês Agora na parte Não é parte da manhã Meio do dia E o ambiente Que você viu Que riqueza Ali atrás É o riozinho Eu estou aqui Na beira De um córrego Aqui Entendeu Um passarinho Cantando Vocês estão vendo Eu gosto De gravar Nesse lugar Vocês não sabem Tanto que eu amo Gravar nesse lugar Aqui Eu vou procurar Muitos lugares Bom para gravar Para vocês Verem Como é que é gostoso A caminhada Os passarinhos Cantando E aqui Você escuta Escuta barulho De jeito que Aqui tem uma colônia Colônia de férias Da chacra dos vigilantes Mas É uma coisa Uma delícia Passar um final de semana Aqui Meus amigos Minhas amigas Meus irmãos Minhas irmãs Continue conosco Não nos abandone Por favor Se inscreva Faça parte Conosco Desse Esse canal Não é meu O canal é nosso Entendeu É meu Porque sendo particular Eu posso Colocar as coisas aqui Que eu achar agradável Que eu achar importante Que eu achar Nem todos acham Mas tudo bem Os que acham Eu quero Simplesmente Agradecer a você Por achar importante Por gostar Do que eu faço aqui Gostar De quando eu Estou junto Também com o irmão Pedrinho A gente coloca As coisas nossas Aqui Nós vamos continuar Contando a nossa história E nós estamos combinando Contar histórias De viagens Vamos dar muita risada De coisas que acontecem Nas viagens Nós vamos contar Umas histórias De viagens Eu também fiz um Ali eu já fiz um vídeo Contando a história Da minha vida Lá e ficou Só no primeiro Vou continuar Eu vou dar continuidade Nesse trabalho Deus abençoe a todos Fica com Deus Exacto É bem exacto Beleza? Deus abençoe Fica com Deus Todos vocês E ó Não se esqueça Dá um joinha aí Aqui é um joinha Olha o tamanho da mão Dá um joinha aí E se inscreva Vamos juntos Vamos juntos Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Mombrana disse Que a melhor coisa Que você pode desejar Para o irmão É essa palavra Deus abençoe Estou repetindo várias vezes Para você ser abençoado Uma vez Duas vezes Três vezes Quatro vezes Cinco vezes Um punhado de vezes Seja abençoado Um punhado de vezes Mais quatro vezes 5 Beleza? Abençoado AAH Ou Música Seja abençoe